Olá, vamos falar um pouco sobre, câncer de estômago. Aproveite e se inscreva no canal. Também chamado de câncer gástrico, 95% dos casos é causado pelo tipo adenocarcinoma, atingindo mais homens entre 60 e 70 anos. No Brasil, este é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens. Segundo o Inca, em 2020 foram registrados no Brasil 21.230 novos casos. E em 2019, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer, tivemos 15.111 mortes registradas. Não há sintomas específicos do câncer de estômago. Porém, alguns sinais de alerta podem aparecer. Como perda de peso e de apetite, fadiga, sensação de estômago cheio, vômitos, náuseas e desconforto abdominal persistente podem indicar tanto uma doença benigna, úlcera, gastrite, etc., como um tumor de estômago. A detecção precoce é fundamental para diagnóstico em fase inicial e tratamento bem-sucedido. O diagnóstico é feito pela endoscopia digestiva alta. Para realizar esse exame, o paciente recebe sedação e é aplicado anestésico na região da garganta. Sinais e sintomas. Massa, tumor, na parte superior do abdômen. Dor na parte superior do abdômen. Perda de peso e de apetite. Refluxo e indigestão. Fatores que podem aumentar o risco, excesso de peso e obesidade. Consumo de álcool. Consumo excessivo de sal, alimentos salgados ou conservados. Tabagismo. Também, doenças pré-existentes, infecções pela bactéria Helicobacter pylori. Exposição ocupacional à radiação ionizante, fatores genéticos, familiares, dentre outros. Atenção, esse vídeo não substitui a consulta médica. Procure sempre uma avaliação no serviço de saúde. Fonte, Inca, Instituto Nacional de Câncer. Acesse, www.inca.gov.br. Quer receber mais informações e dicas sobre saúde? Inscreva-se nas nossas redes sociais, Youtube, Facebook e Instagram. Projeto Divulga Saúde.